A sequência que segui foi criada com o padrão lógico. Está ali. Nessa sequência, a diferença entre o menor termo maior que 1.000 e o maior termo menor que 1.000 é... Ai, meu Deus, bugou. Calma. Tu já sabe que o problema é de sequência, correto? Técnica R diz o que para a gente, galera? Técnica R. Técnica R fala para a gente fazer o quê? A sequência é método man, irmão. Método man. Família, método man. O que é método man, Renato? Que droga é essa de método man? Método man é mete a mão. Beleza? Método man é mete a mão. Show de bola? Isso que é método man. Mete a mão. Então, vamos lá. Galera, eu tenho a sequência. Repara, você, de repente, no dia da prova... Olha a maldade. Você, no dia da prova, fica perdido, porque isso daqui te enrola. Olha só. Ele quer o menor termo maior que mil. Ou seja, você vai ver o mil e vai ver o número que está logo após dele. Após o mil. Aqui, vai ter o mil. O menor termo maior que mil. Menor termo maior que mil. Ele sempre está depois dele. Está sempre depois. É o cara que vem logo depois do mil. E aqui ele pede, olha, o maior termo menor que mil. O maior termo... Perdão? O maior termo menor que mil, olha, maior termo menor do que mil. Que mil. É o cara que está logo atrás dele. É isso que eu quero na sequência. Então, quem é a minha referência nessa bagaça? É o mil. Eu vou focar no mil. Show? Beleza? Tira o print e deixa isso aí para você entender. Agora, vamos lá. Agora, a sequência. Vamos à sequência. Cara, um por três mais dois. Três por nove mais seis. Nove por treze mais quatorze. Treze por vinte e cinco. Ai, meu Deus, não estou enxergando nada. Família, o que a gente fala? Sequência é meter a mão. Mais dois, mais seis, mais quatro. Vai começar a ficar confuso. O que eu faço? Separo de dois em dois. O que eu faço? Separo de dois em dois. Se não der, vou para três em três. Vou para quatro em quatro. Que é o quê? Separo e coloco em pé. Uma técnica que a gente fala sempre o quê? O Nesp ama. E você vai ver nessa aula. Eu vou fazer muito isso, tá? Então, eu vou colocar aqui de dois em dois. Vou ver se eu enxergo alguma coisa, tá? Deixa eu chegar mais para cá. Beleza? Deixa eu botar aqui, que aí fica melhor. Ó. Um. Três. Nove. Treze. É vinte e cinco. Trinta e um. Correto? Quarenta e nove. Cinquenta e sete. Uma das coisas que a gente ensina dentro do grupo dos cinco por cento é o quê, galera? Além de colocar em pé. Se bater o olho e aparecer esses números. Um, quatro, nove, dezesseis, vinte e cinco, trinta e seis, quarenta e nove, eles? Pensa nos números ao quadrado. E aqui acontece exatamente isso. Olha só. Um ao quadrado é um. Três ao quadrado é nove. Cinco ao quadrado é vinte e cinco. Sete ao quadrado é quarenta e nove. Maravilha. Repara. Aqui está sempre acontecendo o quê? Os números ímpares ao quadrado do lado de cá. Achei um padrão para a sequência. Os números ímpares ao quadrado. E, ó, repara. Para chegar no próximo número, aqui foi um, não foi? Eu somei dois. Aqui eu somo quatro. Aqui eu somo seis para chegar no próximo. Aqui eu somei quanto, galera? Aqui eu somei oito. Repara. É sempre um número a mais do que está aqui. Um. Ah, soma dois para chegar. Três. Soma quatro. Cinco. Soma seis. Sete. Soma oito. Se você olhar para o outro lado, você também acha um padrão. Do três para o treze, soma dez. Do treze para o trinta e um, soma dezoito. Do trinta e um para o cinquenta e sete. Quanto é que você vai somar? Vinte e seis. Ou seja, do lado de lá, aquilo que você soma está aumentando de oito em oito. Achei dois padrões. Mas vamos lá, galera. Eu te mostrei esses dois padrões que eles existem. Eu vou te mostrar a melhor maneira para resolver. Pensa aqui comigo, galera. Você quer um número que esteja perto de quem? De mil. Que é um número que esteja perto de mil. Para você achar esse número que está perto de mil, é mais fácil você vir por aqui. Que é o quê? Onde tem número ao quadrado. Vou até tirar isso daqui para não confundir a sua mente. Por quê? É onde tem o quê? O número ao quadrado. Cara, aí eu vou lá para cima, velho. Eu vou lá para cima. A diferença é que eu tenho que achar os números. Como assim eu vou lá para cima? Cara, sete. Vou pensar, cara. Eu tenho que dar mil. Mil, galera. Pensa comigo. O número ao quadrado. Quanto é 20 ao quadrado? 400. Eu sei que 20 vai entrar ali, mas seria 21. 400. Cara, está longe de mil. Aí eu já vou para 30. Quanto é 30 ao quadrado? Vou lá em cima, cara. 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900. Opa! Vai estar perto de mil. Então, eu já vou achar aqui. Quanto é 31 ao quadrado? Galera, 31 ao quadrado. 31 ao quadrado vai dar 31. Deixa eu sair daqui. 31 ao quadrado vai dar 31 vezes 31. 961, né? 961. Maravilha. Já cheguei aqui. 961. Maravilha, maravilha, maravilha. 961. Correto? Logo, qual vai ser o número ao lado? Lembra da sequência? Somei 31. Aqui é 31 ao quadrado. Aqui eu somo 32. Estou pertinho de 1.000, cara. 961 mais 32 dá 993. Opa! Legal. 993. Cara, eu estou perto do 1.000, porque eu quero aquele número que está antes dele e o número que está logo depois. É isso que eu quero. Correto? É o número que está antes dele e o que está antes dele, logo depois. Depois do 31 ao quadrado, na próxima linha vai ser quem, galera? O próximo número ímpar. 33 ao quadrado. Quanto dá 33 ao quadrado? 33 vezes 33 dá 1.089. Opa! 1.089. Aí o próximo vai ser maior do que 1.000. Galera, quais são os dois números que eu estou buscando? Vou até escrever aqui. Vou botar qual é o menor termo. Vou botar o menor termo. Menor termo. Maior nessa sequência. Menor termo maior que 1.000. Menor termo maior que 1.000 é 1.089. É exatamente o 1.089. Menor termo maior que 1.000 é quem? O 1.089. E qual é o maior termo que é menor que 1.000? Menor que 1.000. Esse número é o 993. Porque o 1.000 nem faz parte da sequência, o 1.000. Só que ele é a minha referência. Logo, ele quer a diferença entre eles. Ele quer 1.000... Opa! Calma aí. Ele quer quem? Ele quer 1.089 menos 993. 1.000. 1.089 menos 993 dá quanto? 90 e 6. Matou. Qual o gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Beleza? Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós, tá? Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo pra você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando pra esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada tá toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu tô falando do líquido. Só pro ensino médio já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953. 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o teu salário, o primeiro salário, já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 2.97 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2.97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Pra comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que tá na descrição ou no cartão, o que tá aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso pra gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, pra você saber o que deve focar mais. Então, é o curso pra você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você pra detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, tá aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar pra você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, pra cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau, tchau!